E nós vamos começar o Ver Mais desta sexta com receita. Oh, coisa boa! É o quadro Ver Mais na sua casa, em que o telespectador prepara algo bem gostoso para ensinar para a gente aqui no programa. E hoje nós vamos aprender a fazer biscoitos de Natal, aqueles tradicionais, com glacê, decorados, lindos e saborosos. Quem vai ensinar é a telespectadora Geovana, e ela tem só 13 anos de idade. Vamos ver! Pessoal, estamos aqui para mais um Ver Mais na sua casa. E olha só, hoje estou aqui com a Geovana, nossa telespectadora. Ela só tem 13 anos e ela vai preparar uma bolacha, um biscoito de Natal, né, Geovana? Sim. É fácil de preparar, não vai muitos ingredientes, e é uma receita bem fácil. Então vamos escolher os ingredientes? Vamos lá, Geovana? Quero ver suas bolachinhas, hein? Vai me dar umas, né? Estamos aqui no bairro Cordeiros, em Itajaí, na casa da Geovana, nossa telespectadora, da família dela. E ela já deixou os ingredientes separadinhos aqui para esse biscoito de Natal, né, Geovana? Sim. O que você vai usar, então? Conta para quem está em casa anotar. A gente vai usar 500 gramas de farinha de trigo, uma xícara e meia de açúcar, meia xícara de leite, uma colher e meia de margarina, uma colher de sal amoníaco, baunilha, a essência de baunilha, enfeites para decorar o biscoito, três ovos e suco de limão. Eu vou colocar os três ovos primeiro. Vamos colocar a margarina e vamos botar uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Vamos colocar o açúcar e vamos bater até ele ficar uma massa clarinha. Aqui a gente já aqueceu o leite, deixou ele morno, a gente vai acrescentar o sal amoníaco, uma colher de sal amoníaco. Eu vou deixar ele agido por uns cinco minutinhos e pouco. Ele já está assim e aí joga aqui. Para que tem que ficar assim? Ele ajuda a crescer o biscoito, né? Ele vai ajudar a crescer. A gente vai misturar para depois acrescentar o trigo. E agora? A gente vai acrescentando até a massa ficar no pontinho ou soltada à mão. Essa é meia receita, né, Giovana? Isso. Se você quiser fazer mais biscoito, você vai acrescentar mais ingredientes. E ideia de quantos rendem com essa receita? Sem biscoitos. Sem biscoitinhos com meia receita? Agora a gente vai sovar ela até ela parar de grudar na mão para depois nós podermos cortar ela e botar a assar. Agora nós vamos esticar para nós podermos cortar ela já. Quem não tem o rolinho, pode pegar uma garrafa, qualquer coisinha, né? Para esse bichão. Qualquer coisa que dê para deixar ela mais fininha. Nós vamos deixar essa massa com dois milímetros. Posso? Posso? A Giovana me disse que são minutinhos por causa do salamoníaco que age bem rápido. Roberta, você, enquanto a Giovana fazia os biscoitos, fez o glacê. Isso. O glacê a gente vai usar três claras, 12 colheres de açúcar e duas colherzinhas de sumo de limão para dar o gostinho. Ali a gente já ferveu uma água com mais nove colheres de açúcar e com ele ainda quente assim, a gente vai acrescentando no glacê que aí ele vai ficar o pontinho exato do glacê. Esse é o segredo do biscoito. Isso, o segredo do biscoito. Agora o glacê está aqui, vai botar uma corzinha nele. Quem quiser pode usar branquinho, né? Quem quiser, depende do gosto da pessoa. Pode fazer de várias cores ou pode deixar ele branco. E agora vai para o forno, né, Giovana? De novo. Volta. Isso. Para poder secar o glacê. Quanto tempo? Mais uns dois minutinhos também. Isso. Posso provar, Giovana? Certeza? Nossa, que crocante, né? E o mais legal é fazer com a família, né? Vocês fazem juntos aqui? Nós fazemos tudo junto. Cada um ajuda em uma coisa. Quem faz a bolachinha mais bonita? Você, tua mãe, teu pai e tua irmãzinha? A mãe. Vem cá, mãe. Vem, pai. Vem comer. Essa é a Beatriz, gente. A irmãzinha mais nova da Giovana. Está aqui com a gente pelo celular, né, mãe? Está lá em Florianópolis, passando as férias com o voo. Mas ela queria participar da gravação, então a gente está pelo WhatsApp com ela. Dá tchau aí, Beatriz, para a câmera. Tchau. Tchau. Ah, que delícia. Que família linda, né? Que bacana. Obrigada, Giovana, mamãe, Roberta, o papai, a irmãzinha, todo mundo ali participando dessa gravação com a gente. Ficou realmente uma delícia, né? Viram só? A Giovana tem 13 anos e preparou um ver mais na sua casa. Então, por que você que está aí do outro lado da câmera está pensando se manda a sua receita ou não para a gente? É fácil. Nós vamos ao supermercado, escolhemos ingredientes, vamos até a sua casa e fica uma delícia. Eu lembrei agora que a Giovana mandou bolachinhas para a Sheila. Sheila, eu não te entreguei ainda, mas daqui a pouco eu te entrego. Tá aqui, tá aqui, tá aqui.